Meu parceiro, quanto mais eu assisto Dandaran, mais maluco da cabeça eu fico. Cada episódio tá mais esquisito que o outro, mas isso no bom sentido porque eu tô gostando pra uma caceta meu nobre. E o episódio já começou diferenciado, com uma velha mascarada trocando uma ideia com o moleque, e ela tava tentando adivinhar quantos anos ele tinha, e se ele tinha esposa e filho. Só que na verdade, ela errou tudo. Ela até achava que ele gostava de curry, mas na verdade ele gostava era de lamen. E tudo isso tava sendo transmitido na TV. Essa velha aí é mais charlatona que o Regan de Mob Psyco. E assim que acabou as filmagens, todo mundo começou a dizer que essa velha na verdade é uma fraude. Mas tá tudo certo né, até porque se a adivinhação existisse, esse povo não estaria panguando. Já teria ganhado no jogo do bicho faz é tempo. Daí a velhota só meteu o pé de lá, e a filmagem ficou tão bosta que o cara nem sabe se vai transmitir ou não. Daí beleza, ela chamou o berzão lá pra poder ir embora e meteu-lhe o pé. Essa daí é a Dodória Santa, todo mundo conhece ela. E a galera tá na dúvida se ela tem mesmo ou não poderes paranormais. Ela já mandou logo o berzão para o carro que ela ia descer. A mulher desceu do carro em movimento mano, cê é louca a velha tá nervosa. Enquanto isso, o Ocarum tinha se transformado na velha Turbo. E a coitada da novinha tava desmaiada, porque não conseguiu tancar o bostil. A velha Turbo já ergueu foi logo a novinha pelas pernas. O zói até virou. E assim que a velha ia mandar a novinha pra casa do chapéu. Do nada veio um pedaço de pau voando pra cima dela junto com o prego. E o prego fez a velha Turbo cair de tétano. E adivinha, essa velha charlatona aí é a vó da Momo. A velha já chegou, foi logo com um taco de beisebol pra espancar a velha Turbo. Tá aparecendo até o Negan de The Walking Dead. E eu vou te falar uma coisa meu patrão, olha essa milf aí. Às vezes não é nem pelo Playstation. Daí vem a abertura, e eu vou pular aqui só de meme. E depois da abertura, vai começar aquele combate violento. A velha Turbo já foi pra cima dela e do nada começou a pegar fogo. Ela tentou dar um ataque surpresa, mas a velha já tava preparada igual o Batman. Tudo como planejado. E a velha Turbo acabou caindo na armadilha dela. E ficou presa em volta de um círculo. E agora, acabou pra ela. Toda vez que ela tenta sair do círculo, ela pega fogo. Porque a velha colocou uma barreira espiritual. Quando ela martela um prego talismã dentro da barreira. E quando ela martela do lado de fora, é o lado de fora que vira uma barreira. O bagulho tá louco pra cima da velha Turbo, hein? É uma luta de velha contra velha. E de um lado, uma milfie que na minha humilde opinião, era dentro demais. E do outro lado, um maracujá de gaveta. Ela já chegou bem pertinho da velha Turbo. E a velha tá putaça, espumando pela boca e entortando barra de ferro. E a Dodória Santa já logo ameaçou a velha Turbo de morte. E saiu metendo várias tacadas de ferro na cabeça. Essa Dodória é doida, mano. Nem parece que é velha. Uma ficou chamando a outra de bruxa velha. É igual mulher quando briga e fica chamando uma outra de piranha. Só que agora, a mãe de Nair ficou irritada. Assim que ela deu a tacada violenta, a velha Turbo segurou o taco na mão. E começou a ameaçar a mãe de Nair, dizendo que se ela for queimada, o garoto também vai morrer. Só que mano, a avó da Momo tá pouco se lascando pra vida. Ela não tá nem aí. Ela vai mandar todo mundo é pra casa do chapéu. E ela já logo fez outro círculo. E apagou outro círculo de dentro, queimando a velha Turbo com osso e tudo. Depois disso, a Momo acordou toda assustada. E ela já foi correndo atrás do Ocarum. E a velha da avó dela tava lá assistindo TV. E o parceiro, às vezes, nem é pelo Playstation, viu? Uma milfie dessa era dentro demais. Foi aí que a avó dela desconfiou que ela tinha visitado um lugar assombrado. Mas nem faz sentido, né? Até porque ela nem acreditava em espíritos malignos. Agora ela tá acreditando. E eu vou te falar, meu parceiro. Essa avó dela aí é dentro. Só que o que será que aconteceu com o Ocarum, hein? Se brincar, eu acho que ele já foi conhecer Jesus. Até porque a avó dela disse que mandou espírito pra vala. Será que deu ruim mesmo? Então a avó dela começou a zoar ela, dizendo que não acreditava em espíritos e que ela era uma charlatona. Tá ligado, né, mano? A avó dela fazendo drama e guardando rancor. Realmente é uma bruxa velha mesmo. Mas já que os espíritos malignos não existem, ela é uma fraude. Então ela não tem nada a dizer. Só que, mano, a Momo respirou fundo, pensou no crush dela. Até porque ela tá apaixonada. E ela fez algo que nenhuma mulher nunca faria na vida. Ela admitiu que estava errada. E pediu desculpas pra avó dela. Então a velha da avó dela mandou ela ir pro templo pra poder dar uma olhada. Ela já chegou correndo a milhão. E ela realmente tá apaixonada, mano. Se apaixonou pelo nerdão. Então você tem chance. Chegando no templo, o Ocarum tava só de boa. Mandando a boia pra dentro. Só mandando o rango do bom. O moleque tá de boaça, tá tranquileba demais. Todo mundo achou que ele tava em um paletó de madeira. Mas ele tá bem tranquilo. Ela ficou aliviada. Graças a Deus o crush dela tá bem. E a avó dela tá vendo tudo, mano. E o Ocarum não pode sair de dentro do templo. Porque se ele sair, a maldição vai acabar sendo ativada de novo. A avó dela tá ligada que a neta tá afim desse moleque. Eu falei, mano. É dos nerds que elas gostam. Então fique tranquilo. Um dia você acha a tampa da sua panela. Ela ficou lá discutindo com a avó dela. E ela acabou contando pra avó dela que agora ela tem poderes paranormais. A avó dela acredita em tudo. E nem tá acreditando nisso. Mas a verdade é que ela foi abduzida por ETs e ativou seus poderes. E mano, a avó dela acredita em espírito, mas não acredita em ET. Eu achei zoado. E aqui a gente vai entender a história da velha Turbo. É um monstro bem complicado. A velha é conhecida como a velha do 100km por hora. E é um yokai. E a verdade é que a velha da vovó Turbo decidiu se esconder em um túnel. Só que a avó da Momo foi lá dar uma olhada. E chegando lá, meu parceiro. A energia espiritual era tão tenebrosa que ela nem conseguia se aproximar do túnel. Nesse mundo existe o Dibakurei, um espírito que tem fixação por lugares e fica preso neles. E esses espíritos são invencíveis dentro do seu território. Só que naquele túnel, meu parceiro já tinha um Dibakurei. E aconteceu o que a gente menos esperava. A velha Turbo se fundiu com o Dibakurei. Agora eles são um só. Imagina o nível do poder. Vai achando que a velha é pouca bosta só porque é boca murcha. A avó dela só mandou a Momo esquecer o Ocarum e viver a vida dela em paz. Só que mal sabe a avó dela que a culpa dele ter se transformado é culpa da neta dela mesmo. E como ela é fã do Ken Takakura, ela vai seguir os passos dele. Ela sabe que ele seria um herói nessa situação. Ela tá agamada demais esse moleque, né mano? Mas já que ele insiste tanto nisso, a avó dela decidiu que vai dar um jeito. O negócio é a Momo desafiar a velha Turbo pra um pega-pega. A velha Turbo tem confiança absoluta nas pernas dela. E se ela desafiar, com certeza ela vai aceitar. E o objetivo é tirar a velha Turbo do território dela. Pra ela ficar enfraquecida e depois xablar ou só finalizar no mata-leão. Só que é impossível vencer a velha Turbo em um pega-pega. Mas a Momo acha que é só colocar um talismã no túnel que tá tudo certo. Ah tá, até parece. E a avó dela também não vai conseguir ajudar. Porque ela usa o poder emprestado de uma divindade. Mas se ela sair da região, ela perde os poderes da divindade. Cada região tem sua própria divindade. A questão é se o jogo vai ser na sua casa ou na casa do adversário, né? O negócio agora é eles treinarem. Eles ficarem blindão e poderoso. Foi aí que a avó da Momo decidiu que vai ajudar os dois a ficarem mais fortes. E esse moleque é um fracote. Só que ele vai passar pelo treino do Saitama. Então a gente vai ver o Saitama e a Tatsumaki no mesmo time. Um com poder na força bruta e outro com poderes paranormais. Vai ser a própria avó dela que vai treinar eles. Foi aí que ela meteu o pé pra puxar o ronco. E eu falo, hein? Essa avó da Momo era dentro demais. Daí rolou mais uma meia hora de conversa. Enquanto eles estavam conversando, eu decidi jogar uma partida de paciência. Mas pra resumir o papinho que rolou aqui. O Nerdolão tá resmungando porque ele foi fraco em lutar contra aquele monstro gigante. Só que não é culpa dele. Mas na cabeça dele, ele tem que dar o melhor dele que é pra impressionar a novinha, né? É a primeira vez que o Nerdola consegue conversar com uma garota. Você acha mesmo que ele não vai fazer de tudo pra isso dar certo? Mas enquanto eles estão conversando lá, eu quero levantar um questionamento aqui. Vocês falam banana ou falam banana? Porque agora eu fiquei confuso aqui qual que é a pronúncia correta. Se você pegar a linguagem brasileira de verdade, você vai ver que é banana. Só que e mamãe? Ninguém fala mamãe. Então banana pode estar correto? E mamão pode ser mamão também? Rapaz, agora complicou demais, hein? Deixa nos comentários aí qual que é a maneira correta de falar se é banana ou se é banana. Voltando então pro anime, depois de muita conversa, o Okarun pediu um copo de água e o moleque tá morrendo de sede. Daí a mamãe foi até a geladeira e começou a pegar um monte de coisa estragada na geladeira. Outro dia na TV, aquele cara que apareceu no começo do anime foi desmascarado. Ele realmente tem 27 anos e ele realmente tem filho. Isso significa que a velha aí tava certo o tempo todo. E mano, olha essa milfia aí, macetável demais, hein? Era dentro, meu parceiro. Ela ficou lá assistindo novela e rindo pra caramba e o Okarun, coitado, tava com piriri, tava com diarreia ferrada. As coisas que ela deu pra ele ontem deixou o moleque mal. Só deixar ele no banheiro, ué. Só que a mamãe precisa ficar olhando ele pra poder conter a maldição. Isso significa que ela vai ter que ficar olhando enquanto ele fica cagando. Coitado do Okarun, mano, só se lasca. E eu vou falar de novo, essa milfia é 10 barra 10. Então a mamãe explica como que tá conter a maldição. Ela tá vendo uma aura em volta do Okarun. Ela aperta a aura com os poderes dela e consegue conter a maldição. Ela enxerga a aura de tudo nesse mundo. Cada coisa tem uma cor de aura. E com isso ela consegue controlar tudo. A mina tá virando praticamente o mob mesmo. Só que a diferença é que quando ela despertou os poderes, ela tava em outro nível de poder. Ela podia controlar até a realidade e era invencível. Só que agora ela não consegue mais controlar o próprio poder. Daí a avó dela mandou ela fechar os olhos. Só que se ela fizer isso, a maldição vai ser liberada. E o objetivo é ela conseguir conter a maldição só sentindo a aura. Daí ela só fechou o olho e ela realmente tava conseguindo sentir a aura. E a aura tava gelada, mas não deu certo não. Ele se transformou. E mano, a avó dela me passa uma vibe de Satoru Gojo. Deve ser por isso que ela tá me chamando muita atenção. E o Okarun ficou no limite, mano. O Pelé já tava quase saindo pra fora. Ele já saiu correndo desesperado pra dentro da casa. E isso é invasão de privacidade, hein. Muita ousadia cagar na casa dos outros. Daí ele saiu vazado. E a avó Boazuda veio correndo atrás. Ele saiu a milhão. E já foi direto pro banheiro soltar o cagis. Enquanto isso, a Momo teve que ficar na porta só cheirando a caatinga enquanto contia a maldição. Essa situação tá esquisita demais. Esse moleque tem que se livrar dessa maldição logo. Até o piu-piu do moleque sumiu. Mas a avó dela quer entender qual que é o nível de poder que ela atingiu quando despertou os poderes. Os poderes da Momo estão selados por algum motivo. Ela vai ter que destravar esses poderes aos poucos com a ajuda de treinamento. Chama lá o Mob pra poder ensinar ela. Enquanto elas ficam batendo papo, o Nerdola tá cagando. E do nada tudo ficou vermelho. E a velha turba apareceu atrás da porta e todo mundo ficou paralisado. Inclusive a avó dela ficou com o nariz escorrendo ketchup. A velha turba tá ameaçando acabar com a vida dos dois. Tanto a avó dela quanto a do Okarun. Essa velha turba aí é o demônio, mano. Foi aí que a velha turba desafiou a Momo pra ir no túnel hoje à noite. E se ela não aparecer por lá, a velha turba vai amaldiçoar é todo mundo. Daí beleza, do nada tudo voltou ao normal. E tá a avó Karun e a avó dela com o nariz só extrato de tomate. E acabou de acontecer alguma coisa muito cabulosa que ninguém não sabe nem explicar. Foi aí que a avó dela preparou os dois pra esse combate. Ela deu uma roupa especial pra eles ficarem protegidos. Só que a roupa é meio paia, né? Meio zoadinha. E os dois vão lá essa noite chamar a velha turba pra apostar a corrida. Só que você acha mesmo que a Momo tá afim de usar essa roupa aí? Mano, ela é adolescente. A adolescente só faz merda. E antes dela ir embora, a avó dela deu um abraço nela por trás. E eu queria que a avó dela estivesse abraçando eu, isso sim. E vê se não morre Momo. Daí o Karun foi na pedalada de bike e levou ela na garupa. Só que no meio do rolê, eles pegaram o metrô. É melhor eu economizar as pernas pra apostar a corrida com a velha turbo. Tem que contar que de bike ia demorar horas pra chegar naquele túnel, mano. Só que a Momo tá putaça, fi. A velha da Momo ameaçou a avó dela. E ela tá malucona. Daí o episódio acaba, mas a gente tem uma cena pós-crédito. E é aquilo que eu falo. Adolescente só faz besteira. A Momo tirou a roupa que a avó dela deu pra ela, que tava com magia de proteção, pra poder usar o que ela gosta. Até pra lutar, tem que lacrar, sair fora. Com isso, o episódio acaba e semana que vem tem mais. Então já deixa um like violento pra fortalecer. E não esquece de se inscrever no canal pra ganhar aquela waifuzinha enroladinha no plástico bolha. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima.